Vamos a um classicão dos vestibulares, o papo é biotecnologia, DNA recombinante mais especificamente, um assunto, cara, que não só na UPE é importante, mas no Enem cai demais, cara, todos os vestibulares, beleza? Então vamos com tudo, vamos relembrar aqui velhos sucessos, porque aqui é assim, gente, a gente faz questão sempre revisando conteúdo, beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta! Pronto, galera, o lance é o seguinte, observe os quadrinhos a seguir, tá? Aqui a moça falando, ó, tem que tomar insulina para manter a taxa de açúcar glicose no sangue controlado. É ela que controla nossos níveis de açúcar, antigamente eu tomava ela por meio de injeção. E não é assim, não é mais assim? Não, mas hoje temos como uma caneta, caneta, uau! Olha como que é fácil e prático para usar, né? Dá ola, é exatamente, cebolinha explodindo, beleza? O lance é o seguinte, cara, né? Independentemente se é injeção, se é caneta, a indústria farmacêutica correu muito atrás da questão também da insulina inalada, beleza? Um papo, né, que eu não vou ficar discutindo aqui, mas que num primeiro momento não deu muito certo, depois eles, né, retomaram aí os estudos, beleza? Né, quem sabe aí, né, em breve sai aí a insulina inalada, beleza? O lance é o seguinte, cara, é... Por mais que eu tenha isso aqui, ele esteja falando exatamente da insulina sintética, né, humana, Pra vocês terem ideia, antigamente não era utilizada a insulina sintética humana, era utilizada a insulina de porco, é... Só que o problema, né, por mais semelhante que seja, o porco que toda a gente, né, pensa que, né, muitas vezes a insulina era rejeitada pelo nosso corpo, beleza? Sendo humana, cara, não tem esse problema. Então, o que que o ser humaninho espertão resolveu fazer? Cara, muito malandramente, ele foi lá no nosso DNA, beleza? Vamos fazer um DNAzinho aqui, né? E aí o que acontece? A gente tá falando, né, do fragmento, ok? Do... do fragmento do DNA que caracteriza aqui, né, que determina, codifica a molécula de insulina, que é de natureza proteica, beleza? O cara foi aqui, ó, e restringiu essa proteína, beleza? Então ele restringiu essa proteína, e deste fragmento, ok? O que que ele fez? Ele foi lá numa bactéria, e cara, olha só como que os vestibulares repetem o tempo todo, cara. Essa questão fresquinha aqui, ó. Tô botando na mesma semana essa questãozinha aqui, ó, falando de enzimas usadas aí na tecnologia de DNA recombinante, cara, tá? Só que é um vestibular da Bahia, beleza? Beleza? Enfim. Então qual a ideia, galera? O cara pega esse fragmento, aí ele vai lá no DNA bacteriano, beleza? Mais precisamente no plasmídeo, que é um fragmentinho, e ele utiliza a mesma enzima de restrição, beleza? Então enzima que corta DNA é enzima de restrição. E, Vitão, por que tem que ser a mesma? Porque essas enzimas, elas cortam o DNA numa determinada sequência. Vou inventar aqui, tá, galera? Vamos supor, se ele corta aqui ACT, ele vai cortar lá no outro extremo, ACT, e lá no DNA bacteriano ele também vai cortar ACT e ACT, beleza? Então quando a gente fizer esse recorte, tá, as extremidades do DNA vão estar com a mesma sequência, porque a ideia é depois você pegar esse plasmídeo, ok, bacteriano, show, e a gente vai ligar, tá? A gente vai ligar agora o fragmento vermelhinho, beleza? Olha só que espetáculo, né? Ligamos o fragmento vermelhinho com pretinho. E aí, lembra que quem liga são as ligases. Então, ó, quem picota, quem corta DNA é, no caso, as enzimas de restrição, beleza? E quem liga DNA, as ligases, beleza? Tranquilo? Vocês vão ver no vestibular da Bahia que eu comentei a questãozinha, é exatamente isso, tá? E, galera, não muda, tá? Não muda. Inclusive, ó, vai nesse resumão do Vitão aqui, ó, que não só DNA recombinante, mas transgenia, terapia gênica, a gente vai trabalhar exatamente com essa ideia, muito semelhante. Tudo, principalmente no vestibular, é tudo muito semelhante, galera. Então, lembra que esse canal, ele é feito pra matar questões, tá? Então, assim, eu tento simplificar ao máximo a ideia pra você lá na prova, né? Seja em Enem, seja aí na UPE, o que for, meu irmão, tô a arrebentar no vestibular, beleza? Então, a ideia agora é você pegar esse DNA recombinante e tacar lá dentro da bactéria, beleza? E a bactéria, ela vai fazer a leitura desse material, né, nesse DNA humano, exatamente, ó, com o intuito de produção de insulina. Só que, naturalmente, como você faz isso em escala industrial, você produz muita insulina, ok? De origem exatamente o quê? Humana, olha só que espetáculo. Então, essa tecnologia foi das primeiras, exatamente, relacionando o quê? A manipulação do DNA, ok? Só que, neste caso, a gente foi ainda levezinho, num só gene, ok? Pra produção de substâncias, beleza? No caso da insulina, né, que é um papo importantíssimo, porque realmente resolveu o problema de muita gente, beleza? E aí, cara, você vai lá, né, depois você vai extrair essa insulina, vai botar lá no vidrinho, né, do medicamento em um espetáculo, beleza? Então, é basicamente essa a ideia. A gente chama de DNA recombinante exatamente porque a gente fez a ligação, ó, do DNA humano com o DNA, no caso, bacteriano. Então, isso é DNA recombinante. Beleza? Então, vamos lá. Letra A. A molécula de DNA oriunda do vetor de clonagem associado ao novo trecho inserido, o gene da insulina humana, é denominada DNA recombinante. E aí, ó? Então, ó, a molécula de DNA oriunda do vetor de clonagem, vetor de clonagem, no nosso exemplo, é a bactéria, associada ao novo trecho inserido, o gene da insulina humana, ok? Então, foi essa ideia aqui que eu coloquei de DNA recombinante, tá? Então, é denominada DNA recombinante. Até aí tá ok. E ambas as moléculas, vetor e gene, são cortadas com as mesmas enzimas de restrição. Olha a importância de serem as mesmas enzimas por clivarem a mesma sequência específica. Pô, já ficou de cara aqui a letra A. Beleza? Mas, galera, não para o vídeo, não. Antes de parar, calma, tá? Primeiro se inscreva aí no canal. É importante que você se inscreva. Galera aí de Pernambuco, meu irmão, entrou agora na playlist aqui do Quibio, meu irmão. A cada vestibular isso vai ser atualizado, aumentado dessa moral também, né? Vocês vão ter aí um conteúdo de grátis, beleza? Pra estudarem pras provas. Show? E aqui a gente faz análise de todas as afirmativas. Nesse caso, como bateu a letra A, meu irmão, já tá respondido, porém, vamos ver o que que tá errado, ok? Nas demais. Então, na letra B, ele diz o seguinte, ó. As moléculas de DNA idênticas obtidas na multiplicação da célula bacteriana transformada constituem um clone molecular. Dessa forma, com o desenvolvimento da clonagem reprodutiva, os cientistas conseguiram produzir proteínas tipicamente humanas, a exemplo da insulina em células eucariotas. Primeiro que foi utilizado as bactérias, que são procariontes, ok? Então, qual a ideia? Lembra que, de fato, elas vão se proliferando, esse material genético pode ser replicado, ok? Mas a ideia, de fato, é você ter essa ligação de moléculas de DNA diferentes nas bactérias. Ok? Tranquilo? Na C, ele diz que a insulina é produzida por meio da clonagem do gene humano em vetores virais, ok? É idêntica à sintetizada pelo fígado humano. Opa! Quem produz insulina, pelo amor de Deus, é o pâncreas. Beleza? E com o advento da tecnologia do DNA recombinante, foi impossível mapear o gene da insulina humana nos cromossomos e saber exatamente qual cromossomo ele estava situado. Contudo, pra saber em qual lugar do cromossomo o gene se localizava, foi usada terapia gênica. Cara, não foi utilizada terapia. Eu ia deixar pra comentar terapia gênica no final, mas agora que tá aqui, lembra o seguinte, esse é o papo do futuro. Beleza? Lembrem que o indivíduo, como ele tá aqui, ó, tendo que fazer a repetição, seja a caneta, seja a injeção, seja o que for, ele vai ter que ficar a vida toda botando insulina lá no sangue. Beleza? O que tem de mais moderno, ultimamente, é o cara que tem diabetes mellitus tipo 1, ter a troca do gene mutante lá no pâncreas, ok? Vocês lembram da Gabi? Ah, filho, lembra da Gabi, ó. Gabi, ó, Gabi, ó. Insulina é produzida pelas células beta das ilhotas pancreáticas. Então você vai lá nas ilhotas pancreáticas, nas células beta, E aí o que você faz? Você troca o gene mutante, beleza? Por um gene bom. Como isso, Vitão? Com a utilização dos vírus. O vírus, ele vai parasitar essa célula e a gente introduz no vírus o gene bom, beleza? O vírus, como ele é um parasita intracelular obrigatório, ele taca esse gene bom pra dentro da célula mutante. E aí você, obviamente, tem um complexo mecanismo de enzimas que você consegue cortar, restringir e ligar no local certo, beleza? Então esse papo de terapia gênica que caracteriza a troca do gene de células mutantes, ok? No indivíduo, beleza? E com a utilização, vocês já devem ter ouvido falar do CRISPR, ok? Caso 9, que é a tecnologia pra encontrar mais facilmente esses fragmentos mutantes. Aí você consegue trocar o ruim pelo bom numa tranquilidade maior. É claro que isso é muito complexo, mas a gente não precisa saber dessa complexidade toda. A gente tem que trabalhar no trivial, ó. O cara tá aqui trabalhando, né, no bem, no papo mais, né, superficial desse assunto, beleza? E na E, por meio do sequenciamento gênico, foi possível determinar qual era a sequência de bases púricas do gene, né, da insulina. Por que não os pirimídicos também, né? Então, permitindo isolar o trecho do DNA ser inserido no vetor de clonagem por enzimas de restrição responsáveis pela fragmentação do DNA denominado ligases. Então, quem fragmenta são as enzimas de restrição, beleza? Então, aquele se equivocou bastante, né? Você tem tanto púricas, pirimídicas, né, esse papo de fragmentação são as enzimas de restrição. Então, realmente, ficou a letra A. Beleza, gente? Então é isso, galera. Espero que tenham entendido, espero que tenham facilitado. E, cara, biotecnologia é importante pra chuchu, beleza? Não deixem de estudar. Forte abraço, até a próxima.